A Nestlé, que tem como uma de suas estratégias inspirar os brasileiros a terem uma vida cada vez mais ativa, reforça o posicionamento Nestlé Faz Bem, através do apoio ao esporte. A Nestlé tem como seu pilar estratégico falar e apoiar nutrição, saúde e bem-estar. Então não tem jeito da gente estar nesse território sem também falar do esporte. Estimular uma vida ativa para nós é peça fundamental. E a nossa jornada não está só no vôlei. A gente tem outros exemplos, como uma parceria com a Maratona Pão de Açúcar, com a marca Nescau. A gente tem a Copa Nescau, que é uma competição para jovens e para estudantes. A gente envolve quatro modalidades, handball, basquete, futsal e o vôlei, é claro. E a gente está no vôlei desde 1993. A gente começou ali com o Leite Moça e somos uma empresa que teve a felicidade de ser parceira do esporte em dois títulos mundiais do vôlei feminino. Uma das novidades do time de vôlei Nestlé para este ano é a integração com o programa Nutrindo os Sonhos dos Jovens. Um projeto de capacitação profissional que vai preparar a futura geração da equipe com o apoio das jogadoras mais experientes. O que a gente quer com isso é dar oportunidade a jovens e principalmente na empresa, na Nestlé, seja através de programas de estágio, menores jovens aprendizes, trainees. E quando a gente olha para o nosso time de vôlei, a gente vê uma oportunidade muito bacana de também abrir espaço, nesse caso, para a futura geração do vôlei feminino brasileiro. A gente está num momento em que, após a Olimpíada, devemos ter uma mudança de geração e nós teríamos muito prazer em poder ajudar nessa transição. Então, trazer o Nutrindo os Sonhos dos Jovens para o time de vôlei foi um passo natural nessa estratégia. Nós aprendemos muito com o esporte, principalmente com relação ao trabalho em equipe. E agora o nosso desafio realmente é levar o que a gente sabe no mundo corporativo para o esporte. A gente tem certeza que a gente pode ajudar bastante. Então, a gente vai ajudar com ferramentas sobre mentoring, sobre coaching, como a gente pode trabalhar essa questão do mentor com esses jovens. A gente vai ajudar a desenvolver isso dentro do esporte, dentro do vôlei da Nestlé. A Nestlé está há muitos anos no esporte, não só no vôlei, mas vários outros esportes. Ajuda muito, forma muitos jogadores, atletas, pessoas. Então, assim, eu tive o espelho de jogadoras já consagrados, jogadores de seleção, que me ajudaram muito. E até hoje eu guardo com carinho essas lembranças. Então, o que eu puder deixar de legado, de ajuda para elas, que seja para o crescimento e para o desenvolvimento delas, a gente está disposta a fazer de tudo para que elas sejam ótimas, melhores pessoas e na quadra também. Então, o que puder a gente ajudar dentro e fora da quadra, nós estamos aqui para ajudar.